E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra, onde testaremos, desta vez, a Rack Pokémon Mega Saphiri, como vai aparecer daqui a pouco aí para vocês na tela inicial. Olha só que bonitinho! Mega Saphiri eu encontrei lá no Poké Harbor, como tem sido recorrente nos últimos tempos. E é uma Rack da Mad Styles, ou do Mad Styles, sei lá, e do Arvi Torrente. É um Rack que os dois criaram ali, cuja principal temática, além de Mega Evoluções, como o nome sugere, também temos diferenças, como aumento de dificuldade, Pokémons da Sexta Geração e Mega Evoluções. Os membros da Elite 4, cada um deles tem pelo menos uma garantida. Então vai ser interessante. Claro que não vamos chegar até lá, mas para quem quiser jogar, me refiro. quiser zerar essa Rack aqui. Creio eu que seja zerável, inclusive, por causa disso. É uma Rack com modificações de gameplay, geralmente são mais fáceis de completar. Então acredito que esteja zerável aí para quem quiser se aventurar nela. Tem aumento de dificuldade também, e parece que é significativo, o que para mim não é exatamente uma boa coisa, mas muita gente gosta também, né, de passar por esses perrengues extras. Então será uma experiência agradável para essas pessoas que têm um certo masoquismo. Vamos lá então começar esta aventura. Não é bem por aí, né, não é bem por aí. Mas chegamos na cidadezinha simpática e divertida de Little Road. Vamos sair e falar com a mamãe. Mamãe, você me deixou como de hábito, né, viajando na traseira do caminhão, pois é, na mala do veículo. Mas tudo bem, tudo bem, mãe, tudo bem. Sem ressentimentos. Sem ressentimentos, só vou embora de casa e não vou voltar nem tão cedo. Vou visitá-la praticamente nunca. Mas a culpa é sua, né, de ter me deixado lá atrás. Mas essa desconsideração é que me levou, né, a ser essa criança tão independente. Vamos lá, por um lado foi bom então, né. O trauma cunhou, né, algo positivo na minha existência, eu suponho. E vamos lá, vamos embora então. Mas é de fato, né, uma criança que não volta muito, né, para dar a satisfação para a sua mãe, deve ser realmente por causa disso. E quanto ao pai, ele é ausente, né, como a gente sabe muito bem. Talvez eu tenha até puxado o meu pai, para ser sincero. Tristice, hein. Está parecendo que eu estou numa sessão de terapia, eu estou cavando os motivos, né, da personagem principal ter as suas atitudes peculiares. É porque ela puxou o pai, é porque a mãe não tem muita consideração por ela, né. Deixa viajando na mala do caminhão. Consegui matar a charada. Mais momentos aqui, né. de psicanálise à parte. Vamos pegar o nosso inicial. Legal esses pokémons iniciais aqui, faz um tempinho que eu não via eles, né. Sexta geração fazia um tempinho que eu não via os três assim aparecendo. Não é uma hack tão nova, até por isso acho que também tem, né, os pokémons da sexta aqui. É bem legal. Outro quanto até, a certa medida, né, nostálgico. Porque durante um tempo, né, tinha várias hacks com esses pokémons iniciais e com mega evoluções nelas. Então, essa hack traz um pouco dessa experiência. Afinal, ela já tem um tempinho. Senik Names aqui para o Fenequim e vamos dar o vazante. Valeu, professor! Vou encontrar ele lá, sim. Vou encontrar. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Será que ele estará no nível já aumentado? É possível, é possível. Não sei se eu mencionei para vocês, eu acredito que não. Mas nesse jogo aqui também tem os pokémons alterados dos líderes de ginásio. Ou seja, não adianta eu montar a estratégia clássica contra os pokémons tradicionais que eles vão ter surpresinhas. Claro que deve-se respeitar, né, os tipos respectivos de cada um dos treinadores. Mas vão ter surpresas e provavelmente entre elas inclui na Enfermeira Joy o aumento de dificuldade. Que não seria nem tão surpreendente já que o jogo, né, deixa isso claro. Bom, deixa claro porque a gente leu a descrição, né? Não sei se é tão claro no gameplay em si ou se a gente simplesmente tem a experiência o trauma mesmo conforme ele vai avançando. Eu quero pegar aqui pelo menos um nível. Eu sinto que é obrigatório. O ideal seria mais do que isso. Porém, talvez demore muito. É, não tá? Uma progressão interessante de ganho de experiência que não, hein? Porque ainda me ajuda um pouquinho aqui subindo um pouquinho mais minha experiência. Amulado, porque não tomei muito pouquinho, né? Tô dando só umas arranhadas muito de leves. Tem que trabalhar nessa unha aí, Fenequim, pra arranhar melhor. Caraca! Eu acho que o ganho de experiência está reduzido. Talvez seja impressão minha, mas creio que sim. A dificuldade pra conseguir pegar esse nível 6 está maior do que eu me lembro. É que é difícil calcular, né? Porque eu não tenho a exata ideia de quantos pokémons geralmente eu mato pra conseguir, né? Passar de nível. Porém, eu tenho a impressão de que 3 já teria sido bastante. E esses níveis aí. vou chegar no nível 6 agora, eu acho. Perfeito. Antes, tarde do que nunca. Aprendi o Ember. O que não vai ser útil, né? Evidentemente. Contra o nosso rival. Porém, ele não tem, né? É dizer que ele não tem um golpe aquático. E se ele estiver num nível realmente maior, será que ele não vai ter um golpe aquático, né? Porque aprendi o meu no nível 6 já na Envermeira Joy. Acabei de aprender já. Por um lado é positivo, por outro, Envermeira Joy. Incomodado. Vamos dar uma chegadinha lá, vai? Ver qual é a dele. Espero que esteja no nível, né? Acessível, gente. Eu só estou começando o jogo. Não coloca dificuldade na primeira batalhinha, né? Talvez um pokémonzinho extra no nível camarada também, possa ser contornável. É um só no nível 5. Tá bom. É justo. Será que o Ember, mesmo sendo não muito bom, ele é melhor do que o Scred? Porque o Scred não vai ser grande coisa aqui. Acho que o Ember vai ser melhor, mesmo sendo uma porcaria. Sobretudo conforme o tempo passa. Meu Deus, estou meio crítico. Problemático isso. Bom, ele não vai acertar dois críticos, mas vamos batalhar, né? No Big Gamer, no Big Gamer. Não vai falar nada de... É. Caraca, beleza. Tá. Tá certo. Tá certo. Ele não só acertou os dois críticos na mesma batalha, como também de bônus, né? O último crítico dele me matou. Ele soube até posicionar de forma adequada o crítico no momento que era mais profício. Ele esperou eu dizer, depois esperou, né? Eu fazer o comentário sobre o que eu tinha dito. Aí sim, ele desferiu. Vamos ver o Scred. O Scred, quando ele não reduz o meu ataque, ele continua sendo um pouquinho melhor. De novo o crítico? Meu Deus, será que tem aumento de crítico aqui? eu acho que tem. Eu tomei dois críticos de novo, gente. De novo. Caraca, louco. Sim, é difícil, né? Enfermeira Joy. Dois críticos em duas batalhas consecutivas. Tá certo, tá certo o jogo. Obrigado, viu? Vou pegar o nível 7 aqui rapidinho. Vamos lá. Antes que eu tome de novo, né? Três críticos mais uma vez. Tentar mais aguentar um pouco mais. Isso foi uma palhaçada triste. Ai, caraca, viu? Jesus! É que esse jogo tem aumento de dificuldade, né? Como eu disse, eu não tenho certeza se só foi azar, né? Tomar esses críticos todos ou se, de fato, o jogo aumenta a base de crítico em dois adversários. Porque se não aumenta essa parte, isso foi um azar e tanto. Tomar dois críticos em duas batalhas consecutivas, no caso, dois em cada, né? Quatro ao todo. Seria, com certeza, bastante azar no jogo tradicional. Vamos lá. continuar aqui. Olha, temos iniciais disponíveis de outras gerações. Se eu quiser fazer uma equipezinha, já catarei ele aqui. Mas não é o que a gente está buscando. O Confusion pode me ajudar bastante. Pelo menos eu aprendo golpes muito depressa, né? Cada nível eu aprendo um golpe. É custoso pegar um nível? Bem custoso. Porém, a cada vez que eu adquiro em liberdade, eu já vou conseguindo os golpezinhos importantes a longo prazo. não é isso? Interessante, né, Camilera? Interessante e positivo. Vamos lá. Consegui, finalmente, nossa vingança, né? Assim espero. Mas com o Confusion, eu acho que a gente está encaminhado. Também achei isso naquela primeira batalha. Não foi o que aconteceu. Então, vamos tentar, né, manter aqui a sobriedade. Chega aí. Seu palhaço, tu vai perder agora, seu desgraçado, filha da mãe. Mentira. Manter a sobriedade. Mais um Confusionzinho. Aê, rapaz. Aqui também tem crítico, né? Pelo menos um. Você tem quatro, mas tem um, pelo menos. Eu, hein? Palhaço. Deixa eu voltar aqui para a cidade. Tranquilamente. Vermeira Joy. Que dificuldade. Ainda bem que não estamos jogando Vermeira Joy. Uma série, né? Porque eu perderia muito dinheiro aqui. Na verdade, eu perdi. Aqui agora não faz a mínima diferença, né? Numa série normal teria tido uma síncope. Vamos falar aqui com o professor. Beleza. Valeu aí, professor. Professor. Quero ver uma batalhinha extra, pelo menos. antes de terminar esse vídeo aqui. Uma batalhinha contra um palhaço qualquer. Não especificamente você, né, Brenda? Você é demais. É palhaço em excesso. Isso porque, né? Ele não tem um Pokémon com vantagem. Quer dizer, tem, né? Mas ele ainda não está com a vantagem ativa, já que ele não passou de nível e não aprendeu o golpe aquático ainda. Quando ele pegar esse golpe aquático, então... Aí a coisa toda complica. Se bem que eu poderia ter pego, né? Se tivesse sido uma série, eu teria pego o Tricol ali e teria essa vantagem, né? Teria esse aspecto positivo. Então é melhor. Olha aí. Vamos batalhar com um palhaço aqui qualquer. Chega aí, palhaço qualquer. O que é que você tem pra mim? Pokémon tradicionalzinho de sempre, o Zig Zagum? Eu acho que está no tradicional. Está no nível também, não é normal. Eu não vou dar certeza em relação ao nível, não, mas... Talvez seja no nível um pouquinho mais alto. Não sei, é o certo. Sei que está com Pokémon tradicional mesmo. E não me acertou o crítico, o que é bom também. Para variar um pouco, né? Carinha dos insetos, tu vai chorar para mim agora, né? Eu já tenho o Ember aprendido, então... Hora de dar um Zone Heat Chaos, né? Para variar um pouco. Estão um pouco escassos neste Gameplay. Zone Heat Chaos, bom revê-los. Maravilha. Emberzinho, tive saudades. Tive saudades. Excelente. Derrotamos o Rick. E vamos subir. Vamos subir. Nesse lugar, viver... Não, não é essa música. Como é? Vamos subir, não. Esqueci. É parecido. É um verbo que termina com ir. Vamos surgir. Não. Deixa eu falar. É uma música meio... Escrutinha. Derrotamos. Sabe aquelas músicas... Tediosas, que querem ser muito profunda sobre a alma humana? Mas a letra é bem... Tabaquice. Idiotice. Então, é uma dessas. É tipo o J-Quest. Vamos lá. Pegamos aqui. Mas acho que não é essa. Não é especificamente deles. No Big Gamer, você deixou de xingar... É... Às vezes escapa, gente. Às vezes escapa. Normalmente, faz um tempo que eu estou sendo bem-sucedido e não mencionar negativamente celebridades, né? Tem ido bem as coisas, mas... Às vezes escorregou e esse foi o caso aqui. Foi mal o J-Quest. Na verdade, eu sou um fã. Também vamos exagerar, né? Mas... Um fã está demais, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho o mínimo de juiz. Mentira. Estou brincando. Vamos lá. Mais ou menos. Vamos lá de Scratch. Na cara do Zig Zagum. Nível 9 para o Fenequim. Derrotamos a Tiana. Boa, Tiana. Maravilha. Vou lá com a Enfermeira Joy. Enfermeira Joy, minha querida. Como é que você está? Você está de boa? Tranquilinha? Também estou, Enfermeira Joy. Também estou. Apesar dos críticos, eu me recuperei, Enfermeira Joy. Tem que ir para onde? Ah, tem que falar com o papai. É verdade, gente. Viajei. Viajei. Está bom, cara. Está bom. A pessoa não pode nem ignorar o próprio pai, rapaz. As pessoas já reclamam. Que mundo é esse? Ok. Vamos lá. Vamos dar um vazante. É, não é nada do tempo de fazer muita coisa, para ser sincero agora. Eu acho que deu para ter uma noção legal desse início. Porque eu não lembro de mudar tantas características que eu sou nesses primeiros momentos. Talvez ver pokémons da própria Roxane, mas até lá tem um pedaço meio grande, né? A gente não conseguiria também ir muito longe enfrentando os próprios adversários, provavelmente, né? Ok. Vamos lá bater aqui, rapaz. Ah, não. É o Zagun que está batendo. Beleza. No Big Gamer, você viajou agora, hein? É que eu olhei aqui por um minuto para o lado. Depois me distraiu aqui. Aí, quando eu voltei, pensei, acho que estou batalhando. Mas era o Wall. Wall-E. Para vocês, pareceu uma loucura completa. Mas aqui, teve um certo sentido, certo? Mais ou menos. Beleza, Papai Calvo. Um abraço para você. Deixa eu só enfrentar mais uma pessoinha. Só para terminar o meu grande estilo. Tá bom, cara. Já entendi. Quero só enfrentar um palhaço. Você vai servir. Você vai servir. Beleza. Beleza, é o Riquinho. O Winston. Maravilha. Emberando na cara do Zagun dele. Com direita a Burundi. Estou indo bem no Burundi, pelo menos. Vamos lá, mais uma vezinha. Com a ajuda do Burundi, vencemos, né? Sem mais necessidade de porrada. Talvez, sem ele, não teríamos conseguido isso. E foi isso, então. Jogamos aqui o iniciozinho de Pokémon Mega Saphiri. Para quem quiser a experiência do Saphiri, do Rubber, da bagaceira toda. Só que com Mega Evoluções, mais dificuldade. Pokémons recentes, né? Essa pode ser uma boa pedida de gameplay para você. Interessante, né? Interessante. É isso. Obrigado a todos pela companhia. E até um próximo futuro vídeo. Deixa de gostar, se inscreveu, se inscreveu no canal. Toda essa bagaceira de sempre. Que isso é... Como é que é? Pobre isso. Socializa. Esqueci o nome. Advogue para os amigos aí. Compartilhe. É isso que eu queria dizer. Toda essa história aí de sempre. E é isso. Um abraço. Obrigado pela companhia. E fui!